E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dessa vez trazendo pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana espero que vocês curtam, cadê seu gostei aqui embaixo que é super importante, mano, vamos tentar bater a meta aí de 10 mil likes pra esse vídeo, cara, assim que bater 10 mil likes nesse vídeo, cara, vou postar o próximo vídeo, beleza? Então deixa o gostei aqui embaixo pra fortalecer se inscreva se você não é inscrito e vamos lá, pessoal, pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Rolling Ball vamos lá começar, eu parei aqui, pessoal, na quinta fase e em cada fase a gente tem que chegar a um determinado destino a gente movimenta essa bola aqui deslizando, né, como vocês podem ver aqui, então a gente vai deslizando pra poder estar movimentando ela a gente tem que fazer algumas curvas, cara, é isso que dificulta aqui no jogo e você tem um certo tempo ali pra poder estar conseguindo, né, as 5 estrelas do jogo vamos passar por aqui, ó, boa, consegui passar já tá chegando perto, galera, vamos lá, ó boa, cheguei aqui na parte do checkpoint agora a gente tem que meio que dar uma olhada ah, não, não vai dar, calma vou esperar a outra parte vir pra cá, assim que ela vir a gente vai, ó, boa, já chegamos aqui vamos lá, paramos aqui de novo foi, boa, conseguimos aqui chegar até o final, pessoal então isso aqui é o game, então vamos agora para o nono lugar em nono lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Ocus, vamos lá começar eu parei aqui, pessoal, nessa figura aqui que é uma figura bem estranha, vamos pressionar aqui, então pra gente já começar a jogar isso aqui, pessoal, foi um dos jogos mais confusos que eu já joguei vou mostrar aqui mais ou menos como que ele funciona a gente move aqui esse quadradinho vermelho que tá aqui bem no canto a gente tem que chegar até esse outro quadrado aqui ou seja, esse daqui tem que se encaixar aqui isso aqui acontece, mano, tem vários ângulos diferentes então o que a gente tem que fazer vamos deslizar aqui pra baixo vamos ver se a gente consegue chegar até o ponto, mano acho que vai ser muito difícil deixa eu ver aqui, ó, vou vir pra cá vamos vir pro lado, aqui a gente pode vir pra baixo boa, chegamos aqui embaixo vamos vir pro lado olha lá, e vai mudando, né o lugar onde o quadrado vai ficando então vamos lá, vou chegar pra cá boa, já consegui chegar até que essa fase aqui foi um pouco fácil então esse aí é o jogo, pessoal então terminando ele por aqui vamos agora, então, para o oitavo lugar em oitavo lugar, pessoal temos aqui o game chamado On Tap Tennis então vamos lá, vou continuar aqui em Berlim que foi onde eu parei e como que o jogo funciona, pessoal? você tem que pressionar na tela no momento em que essa linha, ela passa no ponto vermelho beleza? o ponto vermelho é o ponto máximo ou seja, o ponto onde você ganha dois pontos então pressiona aqui, ó acabei de ganhar dois pontos porque foi no vermelho e no amarelo também acumula ponto, cara como vocês podem ver tem uma barrinha aqui em cima ela vai enchendo conforme você vai acertando as jogadas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó pressionei olha lá, aumentou um pouquinho só que no ponto vermelho aumenta muito mais é assim que chega o final daquela barrinha você ganha essa partida então esse aqui é o game, galera então terminando ele por aqui vamos agora então para o sétimo lugar em sétimo lugar, pessoal temos aqui o game chamado Dinamon's World esse daqui é um jogo bem parecido com o Pokémon de Game Boy pra quem lembra aí pra quem já jogou, né? vamos lá e galera você não movimenta o seu personagem andando pelo mapa inteiro descobrindo outras coisas como ginásio, enfim nesse jogo aqui você apenas pressiona os pontos que tem disponíveis pra gente jogar como aqui, por exemplo aqui tem os Pokémons que a gente pode capturar e tem aqui também é o cara que a gente pode batalhar vamos aqui no cara direto pra vocês entenderem como que é o jogo estamos aqui então pessoal no campo de batalha aqui a gente consegue ver a barrinha de vida aqui do nosso adversário e a nossa barrinha aqui aqui tem uns ataques que a gente pode usar eu tenho dois ataques aqui bom, tem como a gente capturar também outros Pokémons tem como a gente ver também aqui os nossos Pokémons que a gente pode trocar eu não vou trocar agora porque eu acho que não tem necessidade aqui nos itens tem um especiais que a gente pode usar como essa pimenta não vou usá-la agora então vou pressionar aqui olha lá ele vai dar um ataque eu jogo aquela paladinha meio que de neve sei lá parece uma nuvem né enfim e assim você vai jogando o cara vai atacando vai conseguindo ganhar de vários adversários enfim esse aqui é o game então terminando ele por aqui vamos agora então para o sexto lugar em sexto lugar pessoal temos aqui o game Grumpy Cat pessoal esse aqui é um jogo super louco mas vocês vão entender mais ou menos como que ele funciona a gente tem três vidas aqui como a gente pode ver tem um tempo aqui que vai contando na parte de cima quando ele acaba você acaba perdendo e a cada parte a gente tem que fazer alguma coisa diferente mano a gente tem que agir muito rápido como por exemplo aqui X triângulo triângulo X X boa conseguimos aqui terminar conseguimos chegar até o peixe se eu não me engano que o gato acabou de pegar nesse aqui é um pouco diferente você tem que mover seu gato para um lado e para o outro acabei perdendo olha lá esse daqui vai ter que ser mais rápido vamos ver aqui ó boa peguei aqui ai demole boa consegui ganhar consegui pegar ali três patos eu acho sei lá galinha o que era aquilo enfim conseguimos aqui a primeira parte e assim vai aumentando a velocidade galera boa consegui aqui pular o gato para a parte de cima conseguimos passar também temos apenas ali duas vidas consegui tirar os espinhos do gato e assim você vai jogando cara muita coisa diferente vai aparecendo durante o game então terminando ele por aqui vamos agora então para o quinto lugar em quinto lugar pessoal temos aqui o game chamado Take Off um simulador muito épico de avião cara então aqui a gente pode escolher a cor do nosso avião a gente pode conseguir outros aviões também só que é muito caro mano então não dá para comprar vamos lá vamos botar aqui para decolar para vocês entenderem como que é o jogo beleza pessoal estamos aqui então com o avião né e galera aqui nessa parte aqui direita a gente consegue controlar a velocidade do nosso avião vou botar aqui na velocidade máxima para a gente conseguir decolar então aqui a gente vai andando com o avião beleza aqui na pista então a gente já pode subir vou botar aqui para baixo para vocês verem e a cada fase tem missão diferente para a gente ir cumprindo para a gente poder ganhar mais dinheiro comprar aviões diferentes também e vai dificultando né vai ficando um pouco mais difícil as missões aqui a gente tem bastante coisa para poder estar conferindo aqui na telinha como a gente pode ver aqui beleza aqui então aqui a gente consegue ver aqui a nossa altitude enfim galera esse aqui é o game então terminando ele por aqui vamos agora então para o quarto lugar em quarto lugar pessoal temos aqui o game ninja tobu vamos lá começar tem aqui o puzzle mod ou tem aqui o endless mod vamos começar aqui o puzzle então vou botar aqui na quinta fase aqui na quinta fase mas se eu não me engano que o nosso objetivo é conseguir chegar até lá na parte de cima vou mostrar aqui para vocês como que funciona você pega aqui seu personagem e faz uma força para cima então por exemplo aqui vou botar em uma direção deixa eu botar aqui no canto já que as paradas estão movendo para o outro lado boa aqui a gente pode mover para o outro lado também assim a gente vai movimentando aqui o nosso ninja para poder chegar até lá na parte de cima olha lá vamos subindo e chegamos até a luz conseguimos passar para o próximo nível então esse é o game galera então terminando ele por aqui vamos para o terceiro lugar em terceiro lugar pessoal temos aqui o game chamado Freak Racing tem aqui o modo carreira e o modo kick racing que a gente pode jogar tem esses outros dois modos aqui também que são os modos multiplayer ou seja jogar com amigos e o modo jogar com o mundo vamos colocar aqui para ser um modo aleatório para jogar com várias outras pessoas o que eu mais gostei desse jogo aqui pessoal foi a jogabilidade mano a jogabilidade está incrível está muito boa vamos lá então para ver se a gente consegue aqui chegar em primeiro lugar mano são dois laps aqui e mano todo mundo aqui se batendo já já consegui chegar aqui estou em segundo lugar beleza estou em primeiro agora e pessoal esse modo multiplayer aqui não é em tempo real ou seja não tem outra pessoa jogando ao mesmo tempo que eu ela gravou o jogo dela ou seja o trajeto que ela fez se ela chegou em primeiro ou em segundo se eu conseguir superar o tempo dela cara eu vou chegar em primeiro ou seja eu vou ser o primeiro colocado vamos lá então passando aqui pela parte de baixo deixa eu ver mano boa passamos aqui já está no segundo lap vamos ver se a gente consegue chegar em primeiro galera já estamos aqui chegando no final acho que a gente chega em primeiro sim boa boa conseguimos aqui chegar em primeiro pessoal primeiro colocado aqui então esse aqui pessoal foi o terceiro lugar em segundo lugar pessoal temos aqui o game chamado Turbo League então vamos lá pessoal bom esse aqui é um jogo online cara tem o modo solo também se eu não me engano para você jogar no modo offline vamos botar aqui o modo online vamos procurar uma partida para a gente já começar a jogar começamos aqui então pessoal uma partida estou jogando apenas aqui com um oponente mano vamos ver se a gente já consegue fazer um gol aqui boa 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 nossa mano errei caraca quase que eu acertei agora ferrou agora ferrou ai meu deus vai dar treta vai dar treta deixa eu tirar essa bola da jogada senão vai dar ruim para a gente galera boa tem um tempinho ali na bola que eu não sei o que é ainda deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma vantagem aqui com esse cara boa joguei a bola ah vira 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 boa vou pressionar o Nitro aqui já já chegou mais gente mano já tem mais gente jogando aqui enfim galera nosso objetivo aqui para quem não sabe que esse jogo aqui é parecido com Rocket League onde a gente tem que jogar a bola ali boa consegui tirar ah mano não acredito quase que eu fiz gol contra tira a bola tira a bola da reta tira a bola da reta eu consegui tirar nossa mano salvei caraca que cagada bom é tipo futebol esse jogo aqui onde a gente com o nosso carro a gente tem que jogar aquela bola ali para dentro do gol só que é bem complicado mano é muito difícil você controlar um carro ai caramba quase o cara fez gol ali calma calma errei a bola enfim esse é o game galera então terminando ele por aqui vamos jogar então para o primeiro lugar em primeiro lugar pessoal temos aqui o Geometry Dash World esse jogo aqui ele foi lançado recentemente eu não cheguei a trazer ele em um top jogos então vamos lá para quem não conhece Geometry Dash que ele é um jogo musical muito épico estou aqui na terceira fase cara que está um pouquinho mais complicado boa vamos lá então e para quem não sabe Geometry Dash é um jogo musical onde você tem que tocar de acordo com a música mano ou seja boa pera que a gente está chegando longe mano a gente não pode dar mole boa pulei isso aí acho que a gente consegue passar essa galera será que a gente consegue boa por enquanto está tranquilo por enquanto está tranquilo daqui a pouco começa a dificultar acho que a gente já está chegando no final chegamos aqui no final passamos da terceira fase como vocês viram é um jogo bastante viciante cara muito difícil também então terminando ele por aqui pessoal espero que vocês tenham curtido esse top cara deixa o gostei que é super importante se inscreva para acompanhar todos os vídeos aqui vou ficando por aqui não esqueça de assistir o último vídeo que eu postei que foi esse daqui então clique aqui nesse cardzinho ou clique aqui do lado também beleza para poder assistir vou ficando por aqui e até o próximo vídeo pessoal fui e aí e aí e aí Obrigado.